Oi galerinha do canal do Cauã Estou aqui invadindo o canal dele Para mostrar para vocês um pouquinho da Praça Carinhanha Onde Cauã está dando entrevista cultural Está ali Cauã dando entrevista Aproximar lá e mostrar para vocês Um, dois, três Olá, meu nome é Cauã Trindade Moro na cidade de Carinhanha Uma coisa que eu gostaria que tivesse na minha cidade Era festivais Onde os artistas de Carinhanha Como cantores, artistas, musicais Poderiam estar nas praças Se mostrando Animando também o povo Chamando a atenção ao povo É isso aí galerinha Valeu Invadi aqui um pouquinho o canal do Cauã Para mostrar Cauã fazendo entrevista Valeu Curte, compartilha Se inscreva no canal do Cauã Valeu galera Olha o rio, olha só O rio São Francisco está lindo Olha como é que está o rio São Francisco Já baixou um pouquinho Mas ainda está muito bonito Bom galerinha, foi isso mesmo que o Tarciso falou Acabei de dar uma entrevista Não irei nem gravar vídeo Principalmente agora Porque o Tarciso está comendo Minha avó está comendo Está conversando Mas vocês já acostumaram com minha avó conversando nos vídeos A Chica está voando O nome do bruxo que fez isso é o Tarciso Bom, vou fazer café agora Vocês bebe café Vocês gostam de café? Ô véi Vou fazer um café aqui Vai ficar diabético Vai ficar diabético Está comendo açúcar Quero saber Vou colocar aqui 10 quilos de diabetes 10 quilos de diabetes 10 quilos de diabetes Cadê o café? Ai gente Espera aí, vou mostrar aqui Assim, se quiser aparecer aqui agora Agora aparece E já vai ter mais uma vida Vamos lá, eu já botou você na internet Atenção a nada gente Pode pegar a câmera aqui do nada mesmo É isso aí Eu limpei de manhã E eu não tenho nem assuntado Não, é só para me dar É meu É a câmera do peixe Não é mesmo de arroz Eu apareci do nada andando É que vai ser nem gotaceiro Vai ser pedido para se inscrever De novo Se inscreva de novo E mais uma vez Manda o colega também se inscrever O pai, a mãe, o gato, o cachorro, o papagaio, todo mundo Fala uma meta aí para bater Fala uma meta aí para o canal bater De inscritos? Aham Tem 300 agora Tem 300? Aham Vixe, vamos fazer a promoção aqui Se o canal bater Mais Tem 300? É, 300 Meto 350 350 Até que dia mais ou menos? 350 Ou 350 geral? 350 Hoje é dia? Sábado Hoje é 12 É 13 Não sei 350 Até a próxima quarta-feira Hoje é que dia? Hoje é sábado Hoje é sábado Meu Deus do céu Aí você vai ter que ajudar Até a próxima quarta-feira Deixa eu ligar aqui Nós vamos sortear Se bateu 50 Vamos sortear o que? Deixa eu ver Cauê O que é que nós vamos sortear? Não sei Você que está inventando moda aí Você vai comprar Se você vai sortear alguma coisa Vamos sortear um brinde Um brinde surpresa Pronto Se for brinde não é contrário, gente Mas se inscreva, ok? Daqui a pouco eu volto Vou jogar por aqui E mais tarde eu volto Bom, galera Esse vídeo vai ser meio que aleatório Porque começou aleatório Peraí, meu cabelo Não parei pra você não Porque está horrível É... Vou lavar meu cabelo agora Porque está horroroso Desarrumado Porque eu desarrumei Estava estressado Desarrumei Brincadeira Normal Eu desarrumai Ele já estava desarrumado No caso, sou o capacete Para vocês entenderem Se essa briga é minha Com capacete É só para vocês Me seguirem no Instagram Porque aparecem essas coisas Lá no Instagram Eu mostro mais Do meu dia a dia Aqui eu só mostro Parte do meu dia a dia Entendeu? Vou lavar meu cabelo Aqui agora E... E é isso O link do Instagram Está aqui na descrição Como sempre, né, gente? E também vai lá assistir Os outros vídeos Que tem aqui no canal, ok? Vou lavar meu cabelo Lavei meu cabelo, gente Arrumei É... Ana Clara Maria Antônia Mandaram mensagem Dando para a gente Saí para a praça Agora Nem pedi minha mãe ainda Mas me arrumei já Ela disse que bem simples Eu também estou indo Bem simples, né, gente? Só que eu sou sapato De alguma coisa assim demais Só o sapato só, entendeu? Aí... Nós vamos lá na praça Eu estava nesse instante Lá na praça Como vocês viram aí No início do vídeo, né? Porque eu fui lá Fiz a entrevista Só que agora Eu vou lá para ver direito Porque eu só fiz a entrevista E voltei para casa, né? Quem ficou lá Gravou lá Foi Tarcís Como vocês viram, entendeu? Aí daqui a pouco Vocês meem Eu vou sair com elas Desculpa o barulho de moto e som Bom, gente Vamos tirar foto aqui Já saímos lá de casa Nós já estamos aqui No caso, né? Exato Aqui na próxima matriz Daqui a pouco E eu finalizo o vídeo A gente vai tirar foto Deixa o like, tá? Não imagina Deixa o like, tá? A gente vai tirar foto Vai, Marantão Tira seu celular aí Tira foto minha primeiro Deixa eu ver Vai gravando primeiro Ai, gente Esse é Cauã O dono do canal Fiana mostra Ui Ô, vai tirar alguma foto aí Espera, tá? Gente, por favor, deixa o like Você não viu o que eu te contei Nesse site, não Fala aí, Nino De notificação Pra não perder nem o vídeo Pra bater com as mil likes O quê? Quantos mil likes? Mil lá Mil likes Sem mil likes, né? Um milhão Bate aí, gente Bate aí Vai, pera aí Deixa eu tirar Mesca Mesca Vai na luz Mesca É o contrário Estamos aqui A fotógrafa profissional Cadê meu celular, menino? Grava ali A fotó... A fot... Mostra lá em cima, que louco Fotógrafa Profissional Olha lá em cima, gente Vai Vai Só que vai ficar ruim Porque a luz é amarela Pode parar? Cauã Pode parar? Cauã Pode parar? Já dá nem um minuto, gente Pera aí Não parei, não Como é que pá? Apete no quadrado Eu não sei parar o vídeo, não Eu não sei parar o vídeo, não Eu não sei parar o vídeo Bom, galerinho Foi real Elas não me traíram E realmente Elas saíram Dizendo a ela que seria 6 horas Agora são 6... Era 6 da manhã Agora são 6 da manhã, no caso E aí, gente? Aí Olha lá, Marina Tô iluminando com o celular Aí, gente Vou terminar esse vídeo aqui agora Porque eu vou aproveitar a saída, né? Então deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Olha a doida Deixa o seu like O like, gente Por favor, compartilha esse canal Compartilha Vocês viram a meta que o Tarcísio deu, né? Oi Se bater na meta aqui no canal 350 por aí Então vocês caçam dinheiro Caçam alguma coisa dele Porque ele prometeu Ele vai ter que pagar Não foi o que eu prometi, não Ok? Então, tchau Tchau